Este é o rosto de um drama humano chamado Asia Bibi, uma cristã paquistanesa acusada de blasfêmia por ser considerada impura para se servir da água de um poço reservado às mulheres muçulmanas. Esta paquistanesa mãe de cinco filhos está presa e corre o risco de ser condenada à morte. É para o evitar que este livro se assume como um apelo a nível mundial em defesa de Asia Bibi. Eu penso que se criarmos uma corrente mundial do mundo ocidental que divulgue o caso da Asia Bibi, uma mulher condenada à forca por blasfémia, que é uma coisa impensável. Às vezes nós pensamos que estas coisas não existem no mundo, que estamos num mundo civilizado, mas depois a barbaridade nos porta dentro. E esta paquistanesa merece uma cadeia de solidariedade para salvar-nos, para tirar-nos de lá. É uma mãe de cinco filhos que está presa há dois anos e por defendê-la já foram assassinados várias pessoas. A semana passada foi raptado o filho do governador que tinha sido assassinado por defendê-la. E pronto, eu acho que se há causa que é importante defender, esta é uma delas. A Asia Bibi não só por ela, e se fosse só uma pessoa valia a pena, mas por todos aqueles que sofrem perseguição como esta. Este livro, editado entre nós pela Aleteia, conta com a colaboração da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que tem em curso programas de auxílio aos cristãos paquistaneses. A Fundação Ajuda à Igreja que Sofre está presente também no Paquistão a apoiar os cristãos que são perseguidos. E tivemos entre nós o Bispo do Paquistão exatamente para nos contar a situação dos cristãos, da sua perseguição, e também da forma como tem sido mais difícil a sua vida desde que a lei da blasfémia está em vigor. E é um, de facto, de uma forma mais, uma pressão muito maior sobre os cristãos, uma maior perseguição, onde a lei é aplicada muitas vezes só porque o vizinho não gosta do outro e diz que ele blasfemou e falou contra o Corão e contra o profeta. Portanto, de facto, é uma situação muito, muito difícil. E estes livros, os relatórios que nós também Ajuda à Igreja que Sofre temos feito, é no sentido de dar a conhecer à população portuguesa da realidade que se vive, da realidade dramática de que muitas vezes aquelas pessoas vivem e dão muitas vezes a sua própria vida para serem testemunho de Deus naquelas terras. O drama de Asia Bibi foi revelado ao mundo pelo trabalho corajoso de Anne-Isabel Tolé. Foi correspondente no Paquistão para o canal francês France 24 e escreveu um livro que dá conta do drama desta mulher, um drama que se estende aos cristãos paquistaneses. A situação dos cristãos no Paquistão não melhora por várias razões. Desde logo, pela situação política internacional, assistimos a um aumento do anti-americanismo e anti-ocidentalismo, alimentado pela guerra no Afeganistão e pelas suas incursões americanas no Paquistão. Essa situação não melhora as condições de vida das pessoas no Paquistão e no Afeganistão, que partilham etnias comuns, como os pastunes, que se auxiliam nas diversas vagas de refugiados. Os cristãos acabam por aparecer como mais próximos dos ideais do Ocidente, porque partilham a mesma religião e a ideia que passa é que o Ocidente é cristão e aqueles países são muçulmanos. Mas os cristãos do Ocidente devem também auxiliar os cristãos que habitam aqueles países. Na origem da prisão de Asia Bibi está a lei da blasfémia que permite acusar sumariamente alguém e colocá-lo de imediato na prisão. Esta é uma lei que reforça o radicalismo islâmico, mas que agride principalmente os próprios muçulmanos. São eles as principais vítimas. Esta lei assenta no princípio da denúncia, pois sempre que existe um simples conflito entre vizinhos ou alguém se quer vingar de algo, pode recorrer a esta lei. Basta rasgar-se umas páginas do Corão e pôr à porta de alguém e denunciar que esse alguém profanou os escritos sagrados. É imediatamente levado para a prisão e acusado de blasfémia. Anne Isabel veio a Lisboa apresentar este livro e dá conta do clima de terror que se vive no Paquistão. A classe política paquistanesa não assume as suas responsabilidades. Em janeiro, o governo quis abolir esta lei da blasfémia, que eles próprios entenderam como algo medieval, porque um punhado de fundamentalistas deixou a rua para dizer não toquem na lei, porque eles assassinaram duas personagens políticas emblemáticas que tomaram a defesa de Asia Bibi. A classe política remeteu-se ao silêncio, recusando-se a mexer na lei e permitindo que ali se tenha instalado um reino de terrores. Assim, nada poderá evoluir no bom sentido. Este livro pretende revelar ao mundo o drama dos cristãos no Paquistão e contribuir para a libertação de Asia Bibi. a série Bibi.